Sejam bem-vindos ao DESC. A Universidade do Estado de Santa Catarina é uma instituição pública que atua há mais de 50 anos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e tem 12 centros distribuídos estrategicamente em nove municípios para o desenvolvimento catarinense. A universidade também conta com mais de 30 polos de educação à distância em todas as regiões de Santa Catarina. Os centros da UDESC oferecem uma rede diversificada de cursos, que são gratuitos, têm estruturas tecnológicas avançadas, como espaços inovadores de ensino e laboratórios, e dão suporte aos estudantes por meio de apoios como bolsas e auxílios. Conheça agora um pouco mais sobre a UDESC Searte. A UDESC Searte é o Centro de Artes, que fica em Florianópolis e é um centro de referência no Brasil nos assuntos relacionados à arte, à cultura e à economia criativa. Sua infraestrutura atrai estudantes talentosos de todo o país. Os cursos oferecidos são Artes Visuais, Licenciatura e Bacharelado, Design Gráfico, Design Industrial, Moda, Música, Licenciatura e Bacharelado e Teatro, Licenciatura. Matheus e Henri são estudantes da UDESC Searte dos cursos de Música e Design. Confira um pouquinho da experiência deles. Minha experiência na Licenciatura de Música da UDESC é muito boa. O ambiente lá é muito criativo, ele é frutífero. A gente entra em contato não só com o pessoal da música, como também com a galera das Artes Visuais, com o pessoal do teatro, né? E essa troca de experiências, assim, ela é muito enriquecedora, né? Especialmente para pessoas como eu que desejam levar a carreira artística como profissão, né? Porque eu acredito que quando eu entrei no curso eu sempre fui muito bem acolhido, né? E tem toda essa questão de que, principalmente ali dentro do Centro de Artes, a gente não se prende só o curso, né? Tem várias outras coisas que a gente pode estar fazendo em paralelo, que tanto ajuda a gente a desenvolver o nosso intelecto, como também ajuda a gente a integrar, conhecer outras pessoas e tudo mais. O curso de Design específico, eu gosto muito da didática dele por si só, né? A maneira como os professores, eles elaboram, organizam as aulas e ao mesmo tempo a infraestrutura e as ferramentas que a universidade oferece para a gente. Então, é uma... eu digo que é uma aventura muito interessante porque a gente está sempre inovando, sempre conhecendo, sempre mudando tanto, não só os alunos, mas os professores também. E isso eu acho que é um destaque, assim, do nosso curso em específico, né? Um dos grandes diferenciais da Udesc é o nível de especialização do corpo docente. Mais de 95% dos nossos professores são mestres e doutores, garantindo o ensino de qualidade com profissionais que são altamente qualificados e entendem do assunto. Nossos professores estão prontos para preparar você para sua carreira. O curso, ele tem essa proposição, né? De formar esse profissional que está nessa relação entre arte e contexto, né? Podendo atuar em todos esses campos. Também no departamento de artes visuais, existe uma interlocução bem instigante com o programa de pós-graduação em artes visuais, né? Com os docentes e também discentes, artistas, pesquisadores, né? E também na área de ensino, teoria, história e teoria crítica, em algumas ações conjuntas de interlocução, seja através de participação, né? E contato desses estudantes com uma série de programas e projetos de extensão. Então, a gente tem, né? Vários docentes com programas de extensão e tem a participação desses estudantes de licenciatura também bacharelado, né? Então, nós temos disciplinas de interpretação, de improvisação, de direção e outras, né? De dança, de voz, que são disciplinas práticas que têm, vamos dizer assim, contribuído para o amor, né? A atração dos estudantes mais novos para o curso. Se você quer fazer parte desse time de universitários, que joga junto e está pronto para dar o play no seu futuro, queremos você na Udesc. Todos os anos, a Udesc oferece mais de 3 mil vagas, sendo 20% para estudantes de escolas públicas e 10% para estudantes negros. Buscamos sempre alunos engajados, que amam o que fazem e que estejam dispostos a se dedicar e dar o máximo de si. Logo no primeiro semestre do curso, eu tinha me encontrado. Era um curso completamente prático, a gente tinha muita liberdade para expressar criativamente, nos expressar através de uma expressão visual artística, sem falar que o curso dá uma base muito multidisciplinar. Então, dentro do próprio curso, nós como acadêmicos, a gente pode ir direcionando os nossos talentos dentro de alguma motivação mais pessoal. E no meu caso, pela metade do curso, eu descobri que a minha paixão era o design. Era trabalhar com criação de moda, com desenvolvimento de produtos. E foi isso que eu direcionei todos os meus esforços e trabalhos dentro do curso, até o final do curso. E para a vida, né? Queremos que você faça parte do nosso grupo. Dê o play na sua carreira com a Udesc.